E o conteúdo em Flash será bloqueado na web pelo Adobe a partir dessa terça-feira, dia 12. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom, o Adobe irá bloquear a partir dessa terça-feira, dia 12, os conteúdos na web que são reproduzidos por meio do Flash Player, o plugin usado para exibir vídeos e jogar games em navegadores de internet. A decisão faz parte de um cronograma em encerramento da extensão anunciada em 2017 pelo Adobe, que é dona da tecnologia. O acordo com a empresa não haverá alternativa oficial ao software, tá? Abre aspas. Não existirão versões alternativas do Flash Player para downloads em sites terceiros autorizadas pelo Adobe. Fecha aspas. Abre aspas. Os usuários não devem usar versões não autorizadas do Flash Player. Fecha aspas. Diz a empresa, tá pessoal? Bom, em comunicado, o Adobe recomenda que os usuários desinstalem o plugin. Abre aspas. Uma vez que o Adobe não oferecerá mais suporte ao Flash Player após 31 de dezembro de 2020, bloqueará a execução de conteúdo Flash no Flash Player a partir do dia 12 de janeiro de 2021. O Adobe recomenda fortemente que todos os usuários desinstalem imediatamente o Flash Player para ajudar a proteger seus sistemas. Fecha aspas, tá pessoal? Bom, eu vou acessar um site aqui, tá pessoal? Pra mostrar pra vocês. Bom pessoal, eu vou acessar um site aqui de um jogo online que já foi encerrado aí em relação ao Adobe Flash. Tá bom pessoal, eu tô no site aqui online aqui do Game Adventure Crash Worlds. Tá, eu vou tentar dar um play aqui pra executar ali no executa. Então ele pede pra ir no Play Flash, né? Do Adobe Flash Player Web Version. Se eu clicar aqui, tá? Ele pede pra fazer o download aqui do Flash Player. Eu vou clicar. Ele já redireciona para o site do Adobe informando o encerramento do Adobe Flash. Tá, eu vou dar o Ctrl C aqui, vou traduzir a página para vocês. Aí ele informa aqui, tá pessoal? Aqui ó, a execução de conteúdo Flash no Flash Player, a partir do dia 12 de janeiro de 2021, o Adobe recomenda fortemente que todos os usuários desinstalem imediatamente o Flash Player para ajudar a proteger seus sistemas. Quem já tiver o Adobe instalado aí, o Adobe Flash, no seu PC, vai aparecer uma mensagem, tá? Para desinstalar do próprio Adobe, eles vão mandar essa notificação pra vocês. Caso não estiver aparecendo, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui ó, digite para acessar pesquisa no seu computador, vocês vão digitar painel de controle. Certo? Vocês vão clicar, show de bola. Vocês vão vir aqui em programas. Vai vir em programas e recursos. Nessa parte aqui, vai estar escrito assim, Adobe Flash. Se eu não me engano, é que o meu não está instalado, eu já não tinha mesmo, tá? Vai estar escrito assim, Adobe Flash. Vocês vão clicar em cima e vai vir aqui em desinstalar, ok? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui! Tchau, 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 tchau.